Tá tudo certo, 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 é a mentira de nós Reais, nego, você precisa melhorar, nego Mano, olha o seu retorre, já passou por tanta merda, você já esteve pior, nego Por que você tá tão chateado, mano? Porra, o tempo tá passando, mano Porra, não fica mais parado, mano Você tá ficando pra trás, meu mano Tá tudo bem